Se eu pudesse te dizer o quanto eu me sinto longe Dessa conversa que a gente acabou de ter As minhas peças de quebra-cabeça não se encaixam No jogo de ninguém, muito menos no seu O meu caso é bom, as minhas roupas O meu gosto é bom, as minhas músicas não servem nem pra te fazer chorar Se eu pudesse te dizer O quanto eu me sinto fora do seu mundo e de você Eu nunca fiz parte de nada e nunca vou fazer O sacrifício de deixar de ser quem eu tenho que ser Eu enxacarei minha vida, eu nunca fiz parte de nada e nunca vou fazer Esqueço, ninguém faz questão E eu estou a ti Eu vou embora, desapareço, nunca mais eu vou Isso que eu mereço Nunca mais vocês vão me ter por aqui Eu nunca fiz parte de nada e nunca vou fazer Eu nunca fiz parte de nada e nunca vou fazer